E a Polícia Civil de Mirandópolis apreendeu o adolescente que participou com outros dois jovens do espaçamento, do espancamento, melhor dizendo, a um idoso de 69 anos no terminal rodoviário da cidade. Olha, ele deve aí permanecer apreendido provisoriamente por 45 dias. De acordo com a Polícia Civil, além do menor de idade, outros dois suspeitos que aparecem nessas imagens agredindo aí o idoso com socos e chutes, foram presos e encaminhados para o presídio de Nova Independência. Os dois vão responder por lesão corporal, tentativa de roubo e corrupção de menores. Ainda segundo a Polícia, o adolescente deve ser levado para a cadeia de Penápolis para aguardar vaga na Fundação Casa.